Você começou a ter problemas no seu organismo, convulsionar, e ter convulsões, né? Aí minha mãe começou a dificultar as coisas, né? Então o dinheiro já não tinha mais cartão, já não tinha mais talão de cheque, né? Aí já eu comecei a ter as convulsões. Aí um dia, meu, tipo, um baita show do Polegar. Aí tinha uma entrada, né? Tipo... É, boa noite, papapá, papapá. Agora vamos receber o grupo, né? É, vamos receber Alan, Alex, Rafael, Ricardo. Aí tinha grupo Polegar, né? Mano, no começo disso aí eu enrolei a língua. Tipo eu. Teu aqui atrás, assim, a cortina já pra entrar. Porque você tinha... Eu tive uma convulsão pra me cair na escada. Meu, era um palco de oito metros de altura. Você imagina, meu, se eu tivesse isso, né? Eu sempre falo, né? Que eu quero... Todos os dias eu tento ter o entendimento do que Deus quis e quer pra minha vida, né? Porque ele me livrou de cada uma braba já. Braba. Uhum. E depois disso aí o negócio começou a piorar. Aí um dia chegou, né? Depois de... Meu, já tinha tido uma cacetada de internação. O Gugu chegou pra mim, né? Ele sabia que era fundamental a minha permanência no grupo. Uhum. Ele falou, Rafa, eu já tinha apresentado o Casa Mágica. Ele já tinha posto um programa na Record pra eu apresentar tudo, né? Que o Gugu chegava, ele sabia da minha admiração por ele. Ele sabia do meu potencial. E ele chegou e falou assim, Rafa, olha, não dá mais. Eu não tenho mais como segurar essa onda, entendeu? Tá todo mundo em cima de mim. O Alex ficou mal, né? O Alex é meu irmão hoje, meu parceiro, né? O Alex não ficou bem quando viu eu tendo a convulsão. Ficou meio lelé da cabeça na época. Ficou um bom tempo. Ele falou assim, olha, só tem duas opções. Ou você vai se internar e se tratar quanto tempo for, ou você vai sair do grupo. Apertei a mão dele e falei assim, tô saindo do grupo. Putz, você não quis se cuidar. Não, ele falou, não, é isso mesmo que você quer? Eu falei, sim, é isso mesmo. Aí virei as costas. Entrei lá no meu carro e fui embora. E dali pra frente a vida desgringolou. Porque começou a acabar o dinheiro, certo? Que a gente não ficou milionário. Não adianta falar, ganhei muito dinheiro. Não ganhei muito dinheiro. Tinha aqueles contratos doidinhos, né? É, não. A gente ganhava, o grupo Polegar ganhava 50% de tudo. E dividia em quatro. 12,5% pra cada um. E dividia em quatro.